O termoço é uma das leguminosas mais rica em proteína. É também rica em fibras, vitaminas e minerais. Com o intuito de estimular o consumo de termoço, bem como a sua valorização, foi criado o lupin sauce, um molho do tipo maionese rico em proteína, fibras alimentares, em que se utilizou a gordura ou azeite. Deste modo, é um produto isento de glúten e, portanto, apto para doentes celíacos e intolerantes ao glúten. É também isento de lactose e apto para vegetarianos. Este produto insere-se no concurso e programa Innovation Track.